Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a correção do segundo exame de suficiência de 2016, bacharel. Hoje vamos resolver uma questão de auditoria. Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no Contabilidade TV, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui no canal. Então clique no botão inscrever-se, é muito fácil e é gratuito e você só tem a ganhar. Curta também nossa página no Facebook, facebook.com.br. Fala Contabilidade TV e siga no Instagram, arroba Contabilidade TV I. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 46. Como eu já disse, questão é de auditoria. Vamos lá. Uma sociedade empresária que atua no ramo de distribuição de bebidas, efetua vendas aos seus clientes com a utilização de cobrança bancária para as vendas a prazo e recebimento das vendas à vista em dinheiro em sua sede. Os auditores independentes contratados para prestar o serviço de auditoria nessa sociedade empresária realizaram o teste de controle no primeiro dia de trabalho, efetuando a contagem física do caixa e confeccionaram o seguinte papel de trabalho. Relatório da contagem de caixa efetuada em 5 do 8 de 2016 às 7 horas. Valor em dinheiro, R$ 5.000. Adiantamentos, vales concedidos a empregados, R$ 3.500. Aqui embaixo temos os documentos e registros mantidos pelo financeiro da empresa. Saldo inicial do caixa em 4 do 8 de 2016, R$ 0. Nota fiscal 231 emitida e recebida em 4 do 8 de 2016 em dinheiro, R$ 15.000. Nota fiscal 232 emitida e recebida em 4 do 8 de 2016 em dinheiro, R$ 30.000. Recibo de depósito bancário efetuado em 4 do 8 de 2016, R$ 25.000. Em negrito aqui, considerando-se a NBCTA 330, resposta do auditor aos riscos avaliados e aplicação do teste de controle, o resultado apurado foi Letra A. Falta de caixa no montante de R$ 11.500 B. Sobra de caixa no montante de R$ 16.500 C. Falta de caixa no montante de R$ 20.000 Ou D. Sobra de caixa no montante de R$ 36.500 Pause o vídeo, pessoal. Tentem responder. Daqui a pouco estou de volta. A gente resolve a lei junto. E aí, pessoal. Pausaram o vídeo? Tentaram responder? Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo denunciado e do lado direito a resolução. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte. A gente vai analisar aqui os documentos e registros mantidos pelo financeiro da empresa na data de 4 do 8 de 2016. Vamos ver aqui o saldo inicial do caixa. Era zero. Por isso, eu não copiei nada. Aqui, coloquei zero. Saldo inicial, zero aqui. Beleza? Tranquilo. Nota fiscal 231. Essa nota fiscal 231 emitida e recebida foi de R$ 15.000, né? Então, vamos copiar para cá. R$ 15.000. Nota fiscal 232 emitida e recebida, né? Se ele está recebendo, é porque entrou dinheiro no caixa ali, né? Beleza, ali no financeiro, enfim. Então, mais R$ 30.000. Agora, aqui a gente tem o recibo de depósito bancário. Essa empresa, ela fez um depósito, ou seja, saiu o dinheiro. Saiu R$ 25.000 aqui. Beleza? Agora, vamos fazer o cálculo. R$ 15.000 da nota fiscal 231, mais R$ 30.000 da nota fiscal 232, menos R$ 25.000 do depósito. A gente chega aqui, num saldo final de R$ 20.000. Então, segundo os documentos, tinha que ter R$ 20.000 ali na empresa. Tinha que ter R$ 20.000. Só que, na hora de fazer a contagem realmente do caixa, o relatório de contagem, apontou o seguinte. Que tinha saldo inicial de valor de dinheiro em R$ 5.000 e vales concedidos a empregados no valor de R$ 3.500. Ou seja, tinha um saldo de R$ 8.500 e tinha que ter R$ 20.000. Então, é muito fácil. Se tinha que ter R$ 20.000 e só tinha realmente R$ 8.500, daí, então, falta R$ 11.500 no caixa. Ou seja, falta de caixa no montagem de R$ 2.500, portanto, é gabarito letra A. Tranquilo? Favorável? Beleza? E é isso aí, pessoal. Outra questão de auditoria aí. Se você quiser aprender mais sobre auditoria, mande um e-mail para contabilidadetv.com Eu tenho o maior prazer em responder. Se quiser comprar a postilha de auditoria também, solicita o catálogo por lá. As postilhas são bacanas porque você consegue complementar os seus estudos aí. Tem aqui no Contabilidade TV o curso grátis de auditoria para você poder assistir. Tem também várias outras questões de auditoria para você poder resolver. E recomendo também comprar as postilhas, por causa que você consegue aprimorar, melhorar as teorias e treinar mais ainda questões de concurso público e do exame de ciência para poder ficar bom mesmo nessa matéria. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de auditor. E que Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui. E até o próximo vídeo. Ah, sim, pessoal. Inscreva-se no canal, viu? Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe. Agora sim eu vou embora. Fui.